Olá! Tudo bem, turminha? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estão se comportando direitinho, sem fazer aglomeração, usando máscara. A Pro não está usando máscara porque eu estou sozinha aqui, entendeu? Mas quando a gente sair usar máscara, quando a gente voltar higienizar bem as nossas mãos e ter todo o cuidado possível. A nossa parte, quem tem que fazer é a gente. Então, cuidem bem da sua saúde, para quando falarem bem assim, vamos voltar para a escola, nós estarmos todos juntinhos novamente. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula hoje, aula 31, dia 4 de maio, uma terça-feira. A área de hoje é matemática e ciências naturais. E o tema é os números e as medidas. De olho no nosso calendário, que vocês já sabem que o mês de a BIOA acabou. E nós já passamos quatro dias do mês de maio. Hoje é uma terça-feira. E isso, a gente tem que acompanhar todos os dias. Se você tiver um calendário em casa, pode marcar junto com a PRO. Você vai marcando aí os dias do mês de maio, os dias que nós temos aula, o dia que você tem que entregar uma tarefinha para a professora, porque o calendário é para organizar a nossa vida. Na última aula, nós ouvimos e lemos poemas matemáticos e resolvemos os probleminhas utilizando estratégias diferentes. Hoje, estudaremos os números e as medidas. Vamos fazer uma leitura divertida? Hoje, a leitura é muito interessante. A girafa e o médio palmo, de Lúcia Pimentel Gois e as ilustrações de Maria Cecília Marra. A girafa Benedita era super distraída. Um dia ela estava passeando pela floresta, quando ouviu um papagaio muito bonito no alto de uma árvore. Ficou tão admirada que continuou caminhando com a cabeça virada para trás, olhando o papagaio. E foi aí que BUM! Nhec! Benedita bateu na árvore e ficou presa nos seus galhos. Fez o que pôde e não conseguiu se soltar. O tempo foi passando e Benedita encalhada, isso é, engalhada, quanto mais puxava o pescoço, mais ele ficava presa. Ela era corajosa, mas aquela situação difícil deixou Benedita agoniada e ela começou a chorar. Juntos pés, mede um palmo. Estica, junta os pés, mede um palmo. Estica, junta os pés. Na hora em que ele estava de pés juntos, plém. Caiu uma lágrima bem no meio das costas. Nossa, chove? E cada pingão? Disse o mede palmo. Não é chuva, não, mede palmo. Sou eu, Benedita. Ele olhou para cima e viu Benedita chorando. Ah, é você. E por que está chorando? Então Benedita contou o que tinha acontecido. O mede palmo decidido prometeu dar um jeito, mas antes pediu para ela parar de chorar. Ele não estava gostando nada, nada, nada daqueles pingos, plém, plém, caindo nas suas costas. Como você vai me ajudar se você é tão pequeno? Perguntou a Benedita. Tamanho não é documento, respondeu ele. Você vai ver. E saiu, no seu passo engraçado, à procura de alguém para ajudá-lo a soltar o pescoço de Benedita da árvore. Logo adiante, encontrou o jabuti e contou para ele a história da girafa. E os dois resolveram fazer uma escada para alcançar o pescoço de Benedita. Assim, o mede palmo subiu nas costas do jabuti, se esticou, se esticou, mas aí não chegaram nem perto. Que pernas compridas! E aquele pescoço, então, parecia maior que um prédio de apartamentos. E o mede palmo saiu à busca de reforço. Logo adiante, viu a capivara dormindo embaixo de uma árvore. O mede palmo teve que acordá-la e explicar o que estava acontecendo. A capivara concordou em ajudar. Mandou o mede palmo subir em suas costas e foi aumentar a escada. Quando chegaram, a capivara subiu no jabuti e o mede palmo esticou-se de novo. Não deu. Não deu. Como era comprida a girafa Benedita. Então vá buscar mais ajuda, disse a capivara. Enquanto isso, eu vou continuar uma soneca aqui em cima do jabuti. O mede palmo, dessa vez, foi para o outro lado e encontrou Serafim, o porco espinho. Oi, Serafim! Nossa amiga Benedita está encalhada numa árvore aqui perto e precisa de ajuda. Pois não? Vamos lá, disse ele. Suba nas minhas costas. E assim foram os dois. Quando chegaram, tiveram que acordar a capivara para que Serafim pudesse subir nas costas dela. E a escada ficou assim. Jabuti, a capivara em pé nas costas dele e o porco espinho em pé nas costas da capivara e o mede palmo todo esticado em cima de Serafim. Quase não adiantou nada. Benedita era mesmo muito alta. E o mede palmo descobriu que precisava medir antes de buscar mais ajuda. Olhou o tanto que faltava e falou. Desta vez, vou chamar muitos bichos. E saiu no seu passo de junto os pés, mede um palmo e estica, procurando mais bichos. Encontrou o macaco, o prego e o guariba. Falou com os dois, que imediatamente se dispuseram a prestar socorro à Benedita. O mede palmo, então, pediu para eles irem na frente, enquanto ele ia buscar mais reforço. Tanto corria que lhe deu sede e ele resolveu ir ao rio beber água. No rio, tomando sol, encontrou o jacaré Bocudo. Ei, Bocudo, preciso de um favor seu, disse o mede palmo. Deixei na floresta o jabuti, a capivara, o porquistinho, o guariba e o macaco prego, um em cima das costas do outro, me esperando. Ah, já sei, disse o jacaré. E antes de o mede palmo acabar de falar, vocês vão trabalhar no circo. Não, jacaré, é a girafa Benedita que está encalhada no meio de uns galhos, coitada. E eles vão me ajudar a soltá-la. Você quer vir também? Claro, suba no meu costado e vamos lá, disse o jacaré. Eu também quero ajudar a Benedita. No lugar do acidente, a bicharada esperava. O mede palmo foi chamando todas as aranhas da redondeza e pediu Aranhas armadeiras, tecedeiras, rendeiras, costureiras, me ajudem, por favor. Apareceram aranhinha, aranhão, caranguejeiras e até uma viúva negra. As ordens, mede palmo, disseram em uma só voz Preciso que me teçam uns cordões bem fortes E amarrem no rabo do jacaré, no pescoço do macaco prego E a cabeça dele no pescoço da Benedita. As aranhas trabalharam com vontade. Num instante, o serviço ficou pronto. Olha só, gente. Todos os bichos, um em cima do outro, tentando alcançar o pescoço de Benedita. É que o fiapo da corda torcida pelas aranhas tinha caído bem no focinho de Serafim E ele ameaçava dar um espirro daqueles que espalham os espinhos para todos os lados. Foi preciso que uma pré-ar subisse correndo para tirar o fiapo. Também uma libélula precisou abanar a capivara que estava quase desmanhando O mede palmo achou melhor andar mais rápido com os preparativos e soltar logo a Benedita, que já ia chorar de novo. Enquanto isso, um montão de bichos, tatuos, antas, coelhos, preás, corujas, raposas, cutias, saguis, borboletas, besouros, formigas, abelhas, libélulas, mariposas Vieram apreciar o movimento O mede palmo, todo orgulhoso e compenetrado, estava dando as ordens para a operação de salvamento Quando ouviu Ai, socorro, que ele me espeta Era a capivara quem gritava Ele já subiu, passou pelo jabuti que tinha o pé nas costas da capivara Que tinha o lombo sobre o porco espinho serafim Que tinha a cabeça do guariba Em cima do qual estava o macaco prego Cujo pescoço estava preso no rabo do acarabocudo Que tinha a cabeça amarrada no pescoço da girafa Do alto da escada, o mede palmo comandava E Benedita obedecia Benedita, mede o pescoço Um palmo para a esquerda Isso Agora vá dois palmos para a direita Muito bem Mais três palmos para a frente Puxe Puxe Agora o pescoço para trás Oba O pescoço se soltou Uma salva de palmas Urros Guinchos Isunidos Festejou o desencarga E antes que Benedita se mexesse O que ia fazer a despencar a escada inteira E o mede palmo pediu as aranhas que soltassem o jacaré Cada um dos bichos foi saindo da escada Fazendo a maior algazarra Benedita desencalhada saiu pulando de alegria E mede palmo, orgulhoso, foi embora no seu passo com o passado Junta os pés Mede um palmo Estica Junta os pés Mede um palmo Estica Junta os pés E aí turma Gostaram dessa história? Olha só as nossas figurinhas da história E aí meus amores Eu sou Benedita Vocês já conheciam a minha história? E o meu amigo mede palmo Vocês já o conheciam? Vocês sabiam que existia esse bichinho chamado mede palmo? E que ele anda assim? Junta os pés Mede um palmo Estica Junta os pés Mede um palmo Estica Cada bichinho com um jeito de andar diferente, não é mesmo? Eu fiquei engalhada numa árvore Mas o mede palmo Mas o mede palmo com as suas ideias matemáticas conseguiu me livrar Agora me respondam Como o mede palmo conseguiu me ajudar? Se você prestou atenção na historinha O mede palmo teve uma ideia genial para ajudar a sua amiga Qual foi a ideia que ele teve? E isso O mede palmo fez uma escada com todos os bichos que achou na floresta Como o mede palmo falou comigo para que eu pudesse me soltar do galho? Lembra que o mede palmo estava todo orgulhoso porque ele estava comandando a equipe de salvamento? Ele estava dando ordens e Benedita obedecia Você lembra quais foram as ordens, as palavras de comando Que o mede palmo usou para soltar o pescoço da Benedita? Lembrem aí O mede palmo falou assim Um palmo para a esquerda Vá dois palmos para a direita Mais três palmos para a frente Era a medida que ele podia usar naquela hora Olá, criançada Eu sou o mede palmo Vocês sabem que as minhas ideias matemáticas aprendi na escola? Olha que boa dica dele, tá vendo? Pois bem, foi assim que eu aprendi a medir as coisas Vocês querem aprender também? Então vamos lá E agora o nosso tema Os números e as medidas Nas outras aulas nós vimos outro tipo de medida Nós vimos o quilo, o litro Estão lembrados? Hoje nós vamos ver este outro tipo de medida E os números fazem parte dele Desde a antiguidade Os homens tinham a necessidade de medir O comprimento de objetos De animais E a distância dos locais Onde ele caçava Até as cavernas onde eles moravam Você sabe o que eles usavam para fazer Medir essas distâncias O tamanho das coisas? Eles usavam cipós, galhos, todas essas coisas Olha só Utilizavam tiras de couro, cipó, galhos, o palmo, o pé, a passada E outras formas para medir essas coisas Assim a medida não era exata Às vezes usavam uma corda grande Um pequeno Às vezes Eu poderia medir Se eu fosse lá na época das cavernas Medir a distância da minha caverna Até o lugar onde tivesse lá Um monte de mamute E a medida poderia ser diferente Do que você utilizasse Hoje As medidas que os homens da antiguidade inventaram Como essas que o homem da caverna usava Ainda são muito utilizadas por nós Mas existem as medidas Que são utilizadas por qualquer pessoa do planeta Sem ter diferenças Podemos utilizar Todas as formas de medir Mas é necessário saber quando utilizá-las Quando utilizamos partes do nosso corpo Tipo A mão O pé O braço Para medir um objeto Ou qualquer outra coisa Dizemos que usamos as medidas não convencionais E quando nós usamos os instrumentos de medir Comum a todas as pessoas Nós chamamos de medidas convencionais As medidas não convencionais Mais comuns São essas Como a que o médio palmo Usou na história Um palmo para a direita Dois palmos para a frente Essas medidas São utilizadas Mas Nem todo mundo Tem o mesmo tamanho de mão O mesmo tamanho de pé E essas medidas São não convencionais Porque Depende da hora Para a gente utilizar A gente não pode medir A nossa cama A nossa mesa Com a nossa mãozinha E esperar Que seja do mesmo tamanho De uma pessoa Com a mão maior Ou com a mão menor E as medidas convencionais E as medidas convencionais As mais utilizadas Você conhece Com certeza Você já viu Nós usamos A régua A trena A fita métrica E a trena Ou a régua Articulada Aquela que dobra Como uma sanfona Também Nas lojas De tecido Existe um metro Do vendedor Bem É um metro Certinho Uma régua amarelinha E ela só tem Um metro O vendedor usa Para medir os tecidos Nós temos Vários tipos De régua Mas todas Têm a mesma medida A medida De comprimento É o metro Tem a medida Menor que o metro Que nós chamamos De centímetros E a siglazinha Que a gente usa Para identificar Os centímetros São as letras C E M Onde você vê Um número Acompanhado Da letrinha C e M São os centímetros E existe também A medida Maior que o metro Mas é bem Maior mesmo Que a gente chama De quilômetro E as letrinhas Usadas Para identificar O quilômetro São as letrinhas K E a letrinha M Centímetro Metro E quilômetro O centímetro Como a Pró já falou É menor do que Um metro Cem centímetros É igual A um metro Um metro E dez É igual A cento e dez Centímetros Mil metros É igual A um quilômetro Mil e quinhentos metros É igualzinho A um quilômetro E quinhentos metros Agora sim A gente usa o lápis Certo? O lápis A gente mede Em centímetros A gente pega A gente pega a régua E a gente vê Quantos centímetros Tem o nosso lápis O nosso caderno O nosso pé Nós temos como medir As coisas pequenas Com a régua E essas medidas São todas em centímetros A nossa altura O comprimento Da sala Da casa Da cama É medido E essa medida É em metros Porque tem mais Do que alguns centímetros A cama não é Do mesmo tamanho Do lápis E o quilômetro Gente Ele serve Para medir Distâncias muito grandes Como a distância Entre os bairros Entre as cidades Por exemplo Daqui em Salvador São cento e dez Cento e oito quilômetros Essas medidas De distâncias Bem cumpridas Bem grandes São medidas Em quilômetros E quando nós fazemos Uma viagem Seja de carro Seja de ônibus Nós vemos Na margem da rodovia Umas plaquinhas Escrito KM E um número embaixo Ali está dizendo Quantos quilômetros Você já percorreu Entre o lugar Que você estava E o lugar Que você está chegando Vamos entender melhor A PRO trouxe Esse exemplo Para medir Usamos um metro E a PRO trouxe Uma fita métrica E aqui tem alguns objetos Que nós compramos Utilizando essa medida O metro Se você pudesse circular Quais desses objetos Eles seriam comprados Através da medida Do metro Olha direitinho As imagens Você compraria Ovos no metro? Tomate Você compraria No metro? Pão Então quais são Esses objetos Que a gente tem que Medir Para saber A quantidade de centímetros Ou de metros Que tem Quais desses Nós precisamos utilizar Essa medida Essa medida aí A fita métrica Isso Muito bem Gente Isso aí Esses objetos Essas coisas Nós precisamos utilizar O metro Esses itens São comprados No metro Porque eles São compridos Eles têm comprimento E não podemos Utilizar uma outra Medida Para estar medindo Você não vai Comprar o tecido E botar Numa garrafinha Como se fosse água Cada objeto Tem a sua forma De ser medida Tecidos Cordas Fitas Bicos Entre meios Parece até Material de uma Costureira Todas essas coisas São compradas Em metro Outro exemplo Que a Pró trouxe Falando de girafa Porque a nossa história Falou sobre girafa E a girafa É o Animal Terrestre Mais alto Que existe Ela pequenininha Assim Novinha Adolescente Jovem Ela chega a medir Três metros E adulta Dependendo Da espécie Da girafa Porque existem Muitas Elas chegam A medir Até seis metros Ou seja É um animal Muito alto Por isso Que o Médio Palmo Teve que chamar A bicharada Da floresta Toda Para ajudar Olha só Essa família A família Aqui Foi ao zoológico Conhecer a girafa Gigi Veja e responda A altura De cada um Deles Tem Bruno Sueli E Bianca Você pode dizer Para mim Quem é o mais alto E quem é o mais baixo Apenas de olhar Mas se você Tivesse que me dizer Pela altura Você teria que observar Lá na régua Tem uma régua Bem comprida Medindo A girafa E as pessoas E cada um Um deles Tem uma linha Pontilhada Mostrando Exatamente A altura Das pessoas Quem é A pessoa Mais alta Dessa família Bruno Olha só Bruno Tem 175 centímetros E como a Pró Explicou um pouquinho Antes Que o centímetro É só uma parte Do metro E que 100 centímetros É um metro Bruno tem Um metro E 75 centímetros E quem é a pessoa Mais baixa Dessa família A menina Qual o nome Da menina Bianca Vamos ver A altura De Bianca Bianca Mede 130 centímetros Olha o que a Pró Falou Que os centímetros São pedacinhos Do metro Então Ela tem Um metro E 30 centímetros Qual é a altura De Sueli Olha o numerozinho Verifica lá Isso Sueli Mede 160 centímetros Ou seja Sueli Tem Um metro E 60 centímetros De altura E a girafa Você está vendo A altura Da girafa Olha só O tamanho Da girafa Três metros Gente Por isso Que o Médio Palmo Teve dificuldade Para soltá-la Da árvore Agora olhem Esses irmãos Pedro E Priscila Todo mês Eles marcam A altura Numa régua Gigante Que tem na garagem Aí você está vendo Quem é o maior E quem é o menor A gente pode fazer Essa classificação Sem precisar Da régua Mas como a gente está Trabalhando com medida E nós precisamos Aprender a medir As coisas As pessoas Os objetos A pior Que você preste atenção Na régua Onde eles Costumam Medir A própria altura A altura De Pedro É Um metro e dez Ou seja Ele tem 110 centímetros A altura de Priscila É um metro Então Priscila Tem Cem Centímetros E agora nós vamos Circular A criança Mais baixa Quem é a menor Pedro Ou Priscila Priscila Pedro é mais alto Do que a Priscila 10 centímetros E nós vamos marcar um X Naquele que é mais alto E agora Mateus Mateus Ele é uma criança Como vocês Que está em desenvolvimento Todos os dias A gente cresce um pouquinho Principalmente Quando a gente é criança E é por isso que a gente Tem que dormir bem Porque criança Cresce enquanto dorme Tá bom? Mateus Sempre passa as férias Na casa da sua avó E ela Toda vez Mede a sua altura Para acompanhar A evolução Do seu crescimento A avó de Mateus Quer ver o quanto O seu netinho cresceu E ela sempre marca Olha a primeira medida A primeira vez Que a avó do Mateus Mediu Deu 100 centímetros E 100 centímetros É o mesmo que 1 metro Da segunda vez Quando ela fez a medição Deu 120 centímetros Ou seja 1 metro e 20 E olha a terceira E última Quanto que Mateus Cresceu Mateus está Com 1 metro E meio Ou seja Mateus está Com 150 centímetros O que nós vamos Fazer agora É organizar A medida Da altura De Mateus Vamos colocar Os números Do maior Para o menor Quem é maior Qual o número Que vem No caso de ser maior Qual o que vem primeiro 110 100 120 Ou 150 Quem é o maior Para vocês Isso Onde Mateus Está mais alto Então Ficaria assim 150 centímetros 120 centímetros E 100 centímetros E se nós arrumarmos Do menor Para o maior Como os números Vão ficar arrumados Isso Da primeira Até a última Medição Que a avó Do Mateus Fez E ficaria assim 100 centímetros 120 centímetros E 150 centímetros Lembrando Que você pode Classificar Quem é mais alto Quem é mais baixo Quem é maior E quem é menor Apenas observando Mas para nós termos A certeza Da altura E do comprimento Dos objetos Dos animais E das pessoas Nós precisamos Utilizar Os meios Corretos De medir Medidas Convencionais Que servem Que servem Para qualquer Pessoa De qualquer Lugar Do planeta A medida Será a mesma Ou as medidas Não convencionais Dependendo Da ocasião E por falar E por falar Em medidas Não convencionais E quando Nós podemos Utilizá-las Jorge Teve aula De medidas De comprimento E queria mostrar Para Lucas Que medir Os objetos Com as medidas Não convencionais Não pode ser usado Como padrão Então eles Resolveram Medir uma mesa Utilizando As mãos E a medida Das mãos É o palmo Que é a distância Entre o dedo Mindinho E o polegar Abertinho Assim Todo mundo Tem a mão Do mesmo tamanho Olha só Como foi que saiu A medida Da mesa Por mãos Diferentes Lucas É adulto E Lucas Mediu Toda a mesa Olha só O que ele falou Eu medi Com o meu palmo A mesa tem 14 palmos De adulto E Jorge Que é criança Assim como você Também fez A mesma medição Eu medi Com o meu palmo E a mesa Tem 22 palmos De criança A mão da criança É menor Do que a mão Do adulto Por isso Que quando Jorge mediu Precisou De muito Mais palmos Dele Para chegar A medida Do palmo Numa mesa As medidas Foram iguais? Ficou A mesma Quantidade De palmos Quando Jorge mediu E quando Lucas mediu? Não Porque Nas medidas Não convencionais Cada um Utiliza Parte do corpo E nós somos Como nós já vimos Em outras aulas Nós somos Únicos O tamanho Da minha mão Pode ter Um outro adulto Com o tamanho Da mão da pró Mas a mãozinha De vocês Não é do tamanho Da mão da pró Essas medidas Não convencionais Nós podemos utilizar Mas ela não define O tamanho Correto De nada Tá bem? Tá bem? E na escola Chegou o dia De medir As crianças O professor Carlos Resolveu Medi-las E viu Que estava Sem a fita Métrica Então ele foi Ao armário Pegou o durex E um item Misterioso Para que pudesse Medir os seus alunos Olha direitinho A imagem Que a pró Colocou aí O professor O professor está Colocando a criança Na parede Estica o E na altura Certinha Da cabeça O professor Prende o Condurex E coloca o nome Do aluno Agora Vamos marcar Somente A opção A opção Correta Que item Misterioso O professor Pegou O professor Está usando Um graveto Barbante Ou está usando Uma régua Isso Muito bem O professor Está usando Um barbante Mas para depois Ele ter certeza Da altura Dos seus alunos Ele vai pegar Esse barbante Que ele cortou Na altura De cada um E colocar Numa fita Métrica Para saber Com certeza A quantidade De centímetros Dos seus alunos Para aquele momento Ele usou O barbante Porque estava Sem a fita Métrica Então ele Improvisou Com uma medida Não convencional Mas depois Ele vai ter que Medir Numa fita Para ter Certeza Da altura De Ana De Guilherme De Rita De Beatriz Entendeu? A hora Da atividade A hora Da atividade Vai ser Super simples Super fácil Porque o MediPalma Já te ajudou Bastante A explicação Na hora Que você for Fazer a tarefinha Você ainda Continuar Com dúvida Você para a tarefinha Ler o caderno De orientações Ou volta Aqui no YouTube Porque a aula Fica gravada Para tirar suas dúvidas E você pode assistir A aula Quantas vezes Você quiser Até que você Não tenha mais dúvidas Sobre o tema Combinado? Então vamos lá De olho na atividade Não esqueçam De preencher O cabeçal Lembrando Que O nome da escola O seu nome O nome do seu professor E da sua professora Sempre com letra maiúscula Tá bem? Preenche tudo direitinho Coloca A identificação Da sua turma E a data de hoje Atividade de matemática E ciências da natureza Os números E as medidas Que foi o tema Que nós estudamos Agora Lucas levou Uma fita métrica Para casa E mediu A altura De todas as pessoas Que moram com ele Na primeira coluna Tem uma lista Com as pessoas Que moram com Lucas Mãe Irmão O pai E o avô Do outro lado Na outra coluna Tem medidas Tem a altura Do pai Da mãe Do irmão E do avô Então O que é que você vai fazer? Você vai prestar Bastante atenção E primeiro Você vai corrigir Junto com a própria Porque aí Onde tem avô Tem letra A E o M De metro E cinquenta e seis centímetros Não é uma letrinha A É um número 1 Tá bem? Então pega o seu lápis E conserta aí Para a prova Coloquei Um metro E cinquenta e seis centímetros Combinado? Obrigada Letra A Quem é a pessoa Mais alta Da família De Lucas Olha aí Direitinho Todo mundo Mede Um metro A mãe Tem um metro E sessenta e três O irmão Tem um metro E trinta e cinco O pai O pai Tem um metro E oitenta E o avô Tem um metro E cinquenta e seis Quem é a pessoa Mais alta Da família De Lucas Você vai colocar O grau Do parentesco Que está ali Na coluna De pessoas E quem é A mais baixa? Também Coloca o nome Algum familiar De Lucas Tem a mesma altura Que você Aí você vai ter que pedir Para alguém medir você Não é verdade? Então Se você não souber A sua altura Pede para um adulto Te ajudar E você vai comparar Se tiver Você coloca aqui sim Tá bom? E se não tiver Você também Coloca aqui não Essa resposta É pessoal Na questão número dois Agora é a sua vez Você vai fazer Igualzinho a Lucas Pergunte a seus familiares A medida de cada um E registre na tabela abaixo Observe que a sua tabela É idêntica A tabela de Lucas Familiares As pessoas que moram com você Você vai fazer uma listinha Lembra das aulas de linguagem Que lista? É um nome Por linha E na coluna ao lado Você vai colocar A altura de cada um de vocês Terceiro Coloque as medidas Que acabou de registrar Acima Em ordem crescente Ou seja Do menor Para o maior Como nós fizemos Na atividade Na altura De Mateus Que a avó dele Media Todas as vezes Que ele chegava Na casa dela Nós colocamos Em duas ordens Primeiro do maior Para o menor E depois Do menor Para o maior A ordem crescente É só você lembrar Do seu tamanho Presta atenção Ordem crescente É crescendo Você não Nasceu grande Você nasceu pequenininho E foi crescendo Na matemática Isso também Tá bom? Dos números menores Para os números maiores Os números vão crescendo Então você vai começar Pelo número menor Sua atividade Complementar Vocês poderão Fazer uma lista Com o nome Das pessoas Que moram Na sua casa E depois Deverão medir A altura De cada um E anotar ao lado Como você fez Justamente Nessa atividade Você pode até Copiar A sua listinha Tudo direitinho Número dois Da atividade Complementar Vocês usarão Medidas Não convencionais Não vai poder usar Régua Nem metro Nem trena Nem fita métrica Vamos ter que utilizar Medidas não convencionais A polegada O palmo Braça A braça É daqui Do nariz Até O dedo Assim Isso aqui Essa medida Que abraça Uma abraçada O pé O passo A passada É esse espaço Que a gente dá Quando está andando A distância Entre os nossos Dois pés Vocês vão utilizar Essas medidas Não convencionais Vão medir Três itens Da sua casa Pequeno Médio Grande O que vocês Conseguirem medir E vão anotar Igual no nosso treinamento Onde Lucas e Jorge Mediram com o palmo Uma mesa E você vai escrever O item A PRO colocou Esse exemplo Vai medir o celular Usando A polegada O celular Deu seis polegadas Você pode medir Qualquer objeto Da sua casa Tá bem? Mas vai fazer a listinha O nome do objeto Ou do item E ao lado A medida E a PRO que você diga Se foi Polegada Se foi o palmo Se foi uma braça Se foi o passo Tudo muito bonitinho Para a professora Ou professor na escola Identificar exatamente Qual foi a medida Não convencional Que você usou E por hoje é só A gente te aguarda aqui Na próxima aula Tá bom? Beijão Tchau